Olá, família Santíssimo, todas as pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais, estamos no ar mais uma vez com o nosso Santíssimo Cast. E no episódio de hoje nós trazemos uma reflexão sobre um tema que envolve diretamente o Colégio Santíssimo Sacramento, sobre ser professor, sobre essa missão de educar, essa missão de tocar vidas, de encantar. E com todos os desafios que elas nos trazem hoje, mas certamente ainda vale muito a pena dizer eu ajudo a transformar vidas. Deus usa de mim como um instrumento para transformar vidas e não é de uma, duas pessoas. Como muitas vezes em outras profissões também tem esse, é lidado esse direito, essa autoridade, esse poder de ajudar os outros a transformar as suas vidas. Mas na escola não é a vida de um só. São vidas de muitos, sobretudo em sala de aula, geralmente são 20, 30 e tudo mais. Então nós vamos bater um papo aqui hoje com três grandes convidadas que vai conversar conosco sobre ser professor hoje, em 2023. Ser professor hoje, nesses tempos atuais, nesses tempos modernos, com todos os grandes desafios e também com os prazeres que a gente sente nessa profissão. E daí nós estamos aqui hoje para bater esse papo com a professora Daniela, Daniela Marcelino, né? Isso, Daniela Marcelino, que está aqui conosco. Depois elas vão falar sobre a área do conhecimento que atua, a área que trabalha na educação. A professora Sinara, Sinara Aparecida, né? Sinara Aparecida. A professora Juliana Redivo, né? Que também está aqui conosco hoje, como nossas convidadas. Então nós vamos começar, talvez por Daniela, né Dani? Fala um pouquinho para a gente aí, qual é a tua área na educação, que você atua, quanto tempo você está na educação? Então, eu trabalho com a matemática, a melhor disciplina, a melhor, a tia Eunice sabe disso. A tia Eunice diz a melhor. A melhor, né? Eu trabalho desde 2010, né? Quando eu estava na minha graduação, na segunda fase eu já optei em começar a lecionar. Então, 13 anos trabalhando na educação, só a matemática. Que bom. E antes, para a primeira profissão, essa que você já escolheu? Foi a primeira profissão. Eu sempre quis ser professora, desde os 8 anos de idade. A minha mãe me deu um quadrinho de giz, daí eu gostava de ensinar, né? E na escola as meninas ficavam em recuperação, as minhas colegas, e diziam, Dani, vai lá em casa, final do ano, para ensinar a gente como se trabalha, matemática. Então, eu sempre estava ensinando, estava sempre junto e ensinando. Mas a vida me levou para outros lugares, assim. Eu me mudei de Tubarão e não consegui fazer a faculdade que eu queria aqui. Então, lá eu morei em Piratuba, uma cidade aqui de Santa Catarina, e lá eu tive a Nicole, aí primeiro eu tive o Natan, né? Levei daqui para lá, o Natan, a gente foi de muda. E depois, lá em Piratuba, eu tinha matemática para escolher na UNOESC, e eu consegui fazer. Daí, mesmo com a Nicole pequena, amamentando a Nicole, fiz os quatro anos de matemática e depois já comecei a dar aula. Ah, que bom. E desde sempre escolhendo essa área? Sempre. Sempre gostei. Sempre me identifiquei no ensino médio com física, matemática e química. E matemática era sempre o que me saía melhor, assim. Daí, eu escolhi matemática. Nas raridades da sala de aula, né? Aqueles que gostam da matemática. Tia Sinara, é assim que chamam tudo. Tia Sinara, Tia Si. Diz um pouquinho aí para a gente, Tia Si. Com o que você trabalha? Quanto tempo, qual é o ciclo que você trabalha ali de ensino? E quanto tempo tu estás na profissão? Então, a minha história começou, né? Envolvida com os grupos infantos juvenis, né? Na minha comunidade, catequese e grupos de jovens, né? Então, aí tudo começou. Eu só, então, continuei, né? A minha escolha profissional, como professora, foi só uma continuação do que eu já fazia antes, né? Então, essa missão, eu abracei essa missão, até que um dia eu entendi que deveria continuar. E por que não profissionalmente? Eu entendo a minha profissão como uma vocação, que recebi de Deus. E estou há 12 anos no Colégio Santíssimo Sacramento, e sou muito feliz como professora ali. Foi teu primeiro trabalho, sim? Foi como professora ou trabalhaste antes em outras áreas? Então, o meu primeiro trabalho, ele aconteceu como cuidadora de criança. Depois do segundo, trabalhei 10 anos em uma livraria. Católica. E gostava muito, né? Então, mas teve um dia que eu pensei, vou continuar o meu trabalho pastoral, abraçando como uma profissão. e isso eu me satisfaz, assim, sou muito realizada. Que bom, que bom. E tu ensinas para crianças de quantos anos? Eu leciono ali no colégio para as crianças da educação infantil, do Infantil 4. Ok, e tia Ju, conta aí um pouquinho, tia Ju, para a gente. Então, eu sempre escolhi, né? Essa, vamos dizer assim, desde criança eu sempre tive sonho de ser professora. Eu fico até emocionada, assim, no falar e no lembrar. Até quando a Dani estava comentando, o meu presente também foi um quadro de giz. E eu colocava as bonecas e os ursinhos. Aprendendo. Aprendendo. Então, eu sempre, Deus de criança, assim, eu amo o que eu faço, que é o lecionar. Quando eu tinha ali, na faixa dos 13 anos, na adolescência, eu sempre dizia para minha mãe, eu quero trabalhar, eu não quero ficar só em casa estudando. E daí eu comecei de bolsista, numa creche. E ali foi o meu amor, né? Ali despertou cada vez mais o meu amor por essa profissão. E me formei no magistério, depois eu fiz pedagogia, e desde então, assim, estou na área da educação há alguns anos. Já faz um tempão. Já faz um tempão. Foi teu primeiro emprego? Foi, foi meu primeiro emprego. Primeira escolha, persistiu, e aí te mantém firme e forte. E mantém firme e forte. Trabalhei alguns anos no comércio, assim, trabalhei, acho que uns três, quatro anos no comércio, mas não era feliz. Aí voltei para a educação. É, e a melhor coisa na vida, independente da profissão, é que você se encontre. Que seja feliz naquilo que você faz. Que você sinta prazer em fazer aquilo. Isso, nós não estamos excluindo, quando falamos isso, não estamos excluindo desafios, dificuldades, dias em que a gente acorda e que não quer fazer aquilo. Isso é do movimento humano. Mas sentir prazer, sentir felicidade em estar vivendo e fazendo da sua rotina aquilo que toca a tua alma, aquilo que foi o chamado mesmo, que é como o Sinara fala, e eu vejo como uma vocação. E eu também percebo isso. Não tem como ser professor, assumir salas de aula, sem que isso seja uma vocação. Acho que não dá. Não dá pra ser feliz. Ou então você faz infeliz os outros. Pra você fazer bem, bem feito, tem que ser feliz fazendo para fazer feliz as crianças, adolescentes e jovens que acordam muitas vezes, sem vontade de ir, cheio de conflitos em casa, com família, com eles mesmos, e chegam na sala e eles esperam encontrar um professor feliz que seja disposto a trocar, a mediar conhecimento com ele, a fazer com que ele saia dali de uma forma diferente da sala de aula. Então a gente tem uma missão além dos livros, além do ensino, mas uma missão de tocar vidas. E falando dessa dimensão de prazer, de gostar, de querer estar ali, o que que te movimentou, o que te mobilizou, que você destacaria como algo fundamental na tua escolha para ser professora? Você disse que desde pequena sempre teve isso, mas alguém, alguma coisa te chamou a atenção, destacou para ti? Alguma figura de um outro professor? Não sei. Eu tive uma professora do ensino fundamental, professora Mafalda, que eu sempre gostei muito na sala de aula. Estudei lá no Sagrado Coração de Jesus, no quilômetro de sessenta, e a professora Mafalda era uma pessoa extremamente amorosa. Cada pessoa, eu acho que vê o outro com o seu olhar. Então eu vi ela muito amorosa, muito dedicada naquilo que fazia, e simples, uma pessoa simples, e explicava aquele conteúdo de matemática simples, e aí eu entendia, então eu me identifiquei muito com ela. Um dia até encontrei ela no mercado e disse, sabe que eu sou professora por causa de ti, professora Mafalda. Ela disse, ah, é, que legal. Porque se importar com o outro, eu acho que a nossa profissão é isso, é se importar com o outro. Ah, eu estou ensinando matemática, mas eu me importo que ele aprenda, que ele leve isso para a vida. Eu digo para eles, não precisa você saber tudo de matemática, o X, o Y, o Z, mas você tem que ter essa organização, você tem que ter essa vontade de aprender, pelo menos ter essa vontade de aprender. Então, a professora Mafalda me deu essa questão de querer aprender. Ah, despertou esse desejo de aprender, que legal. Esse desejo de querer aprender. Que legal, e não tem um presente maior na vida de uma pessoa do que ouvir isso, de dizer assim, olha, eu hoje escolhi essa profissão exatamente por causa de você, professor. É incrível, e tu me fizesse lembrar de uma fala de uma aluna, ela estava compartilhando com a Aline, que é do marketing nosso, e a Aline estava convidando ela para fazer alguma coisa. É uma aluna que entrou para nós, para a nossa escola, no ano passado. E essa aluna, hoje ela está no nono ano, e a gente gostaria, então, que ela gravasse uma fala, um testemunho e tal, e ela, não era pela gravação, não, ela estava falando e partilhou isso. E ela disse assim, que hoje ela escolheria, ela escolhe como profissão ser professora por causa dos professores ali do colégio. Eu achei assim, muito interessante a fala dela, então, veja a influência, e se todo professor realmente entrasse na sala com essa consciência do poder que ele tem de transformar a vida, de mobilizar, de movimentar, de estimular, de encantar o outro para essa profissão, ou para fazer um diferencial na sua vida, ainda que seja em qualquer outra profissão, mas que seja um diferencial onde quer que ele venha escolher viver como ser humano e desenvolver a sua missão no mundo. Num outro colégio nosso, na nossa unidade lá de Salvador, sempre me chamou a atenção os alunos do ensino médio. Eles entravam no ensino médio no primeiro ano, cada um a gente fazia o projeto de vida e eles escolhiam diversas profissões, diversas. Quando eles chegavam no terceiro ano, eles mudavam completamente. era assim, uma turma de 35, você tinha 10, 11 alunos escolhendo o curso de química. E aí eu passei por alguns anos tentando entender por que esses alunos mudavam e por que eles estavam escolhendo. Apaixonados pelo professor de química. Imagina, esses meninos com seus 19 anos, eles resolveram mudar uma opção que eles vinham alimentando durante 5, 6, 7 anos por conta da experiência que eles viviam nas aulas de química. E o professor realmente era um encanto e ele tinha esse poder. Ele transformava vidas a ponto de fazer o aluno refletir sobre a própria opção de vida profissional dele, a própria vocação dele, perceber, não, acho que eu vou ser mais feliz escolhendo química para a minha vida. Olha que poder que tem. Você sente isso, Ju? Como é que você sente essa presença? Você consegue perceber que você transforma vidas? Você tem alguma experiência disso? Algum retorno de alguém que já falou isso para você? Sim, irmã. Então, eu consigo perceber dentro da sala de aula que, às vezes, um simples abraço. Já teve aluno que chegou para mim e disse assim, tia, tu me dá um abraço que eu fico mais calma. Às vezes, antes de uma avaliação, o que eles mais querem é o carinho, a atenção, a dedicação, e a gente vê o quão gratificante que é a gente poder transmitir, passar isso, os conhecimentos. Tem alunos que falam para mim, ai, tia, eu brinco de escolinha com as minhas bonecas, até relatos de pais, assim, eu já ouvi que, ah, tia Ju, eu chego no quarto e eles estão lá brincando, e eu tenho o costume, eu tenho o costume de fazer rã, e as mães até comentaram, a tia Ju, eu chego lá, eles estão brincando e estão fazendo rã, e colocam a mão na cintura, daí eu disse, o que é isso? Ah, estamos imitando a tia Ju, que às vezes, numa forma de chamar a atenção deles, eu faço de uma forma carinhosa, brincando, rã, ai, 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 presta atenção, e é isso, a gente vai, a gente vai mediando e transformando as vidas, né, tia C, e quando tu preparas ali as aulas para encantar aqueles pequenos, porque não é fácil, tá gente, eu sempre acho assim, na nossa educação no Brasil, ela é um pouco diferente, mas eu sempre acho que o professor que deveria ganhar a bairra da educação efetiva, porque, gente, não é fácil você controlar crianças numa sala de aula, fazendo com que elas estejam encantadas e motivadas todo momento, elas maiores já conseguem perceber, ah, eu tenho que aprender isso, não vou ter isso, não vai ser, e as crianças pequenas da educação infantil não tem essa percepção, né, você tem que estar constantemente com um planejamento muito encantador e motivador e vários, né, o plano A, B, C, porque, às vezes, você leva uma proposta e não motiva a criança, e aí você tem que mudar e tem que encantar de outra forma e não sei o que, como é que é isso para ti, sala de aula? Então, eu sempre digo que o professor ele tem que ter sempre uma carta na manga, porque tem que ter sempre um plano B, porque o que as crianças, o que a gente sente na educação infantil com as crianças, né, é que elas vêm em busca e elas estão ali, você recebe as crianças, você vê uma turminha na sua frente, né, a sua frente te observando e elas estão esperando algo, né, naquele coraçãozinho dela e você, professor, você tem ali várias personalidades, várias particularidades, cada criança do seu jeito e trazendo as suas necessidades e algumas crianças com necessidades bem pontuais e isso é muito desafiador para a gente como professor, mas o encanto na educação infantil é a peça-chave, né, tem que ser lúdico, tem que ser motivador para que elas estejam envolvidas com a aula, então isso é bem desafiador para a gente como professora, mas também é muito prazeroso. É, onde está o nosso maior desafio também está o nosso maior prazer, né, eu sempre entendo assim, é um desafio muito grande, mas é onde também traz um retorno de satisfação, né. E também, o professor, quando tem um desafio, ele também é lapidado, nós estamos lá lapidando essas crianças, né, todos os dias, mas com tantos anos, uma experiência, todos os anos a gente recebe uma turminha nova e cada turminha ensina muito para a gente e eu sinto assim, nesses anos de profissional, o quanto eu fui lapidada também, com cada turminha que recebi nas minhas mãos, né, com cada turminha que fui responsável, então o professor também é lapidado, não só a criança, né, nesse desafio de educar. A gente aprende com eles também, né. Com certeza. Muito interessante essa dimensão que a senhora aborda, porque, assim, o professor que não se percebe na condição de aprendiz, ele também não toca a alma, não toca a alma. Aquele que é sabedor de tudo, que chega na sala com um posicionamento de quem está acima de tudo, de todos, e que sabe mais do que todos, realmente são pessoas que, infelizmente, não trazem a criança para o coração, né, não toca a alma. E, como dizia Rubem Alves, a missão do professor é tocar almas, né, é transformar almas, é transformar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, e fazê-los perceber um sentido da vida que vai além de tudo. Está na dimensão cognitiva, está, mas está também nas outras, né. Só puxando esse comentário seu, irmã, eu não acredito numa educação que não seja integral, que não esteja, que não esteja, não inclua nas dimensões, né, o espiritual, o emocional, o conhecimento. Eu acredito, eu não acredito numa educação que não seja integral. Eu sempre, nas minhas práticas pedagógicas, sempre trago, né, todos os pilares, né, na condição da criança, para que, realmente, a criança esteja preparada, né, no seu todo. Sim, seja vista como um todo, né. Um todo. Isso é importante. Isso a gente não pode perder, mesmo que eles cresçam, mesmo que eles saiam da educação infantil, né. Isso é importante a gente trazer sempre no nosso coração. Dani, qual o maior desafio que você sente hoje dentro da sala de aula ao desenvolver a tua profissão? Eu tenho vários, né, mas eu acho que a tecnologia, eu acho que é um dos primeiros. A gente ser, dentro da sala de aula, atrativo, assim, para os alunos, enquanto a tecnologia lá tem aqueles vídeos que vão, vão, continuam, continuam, e eles ficam lá horas e horas naquilo lá. Mas, às vezes, para dentro da sala de aula, eles não querem ficar ali 45 minutos aprendendo aquele conteúdo. Eles não vejam uma necessidade daquele conteúdo. Claro que é a gente que tem que fazer essa ponte, né, tem que dizer, mas, às vezes, a maturidade deles ainda, não é do sexto ao nono, né, o ensino médio já é um pouco mais maduro, mas o sexto ao nono ano, assim, eu vejo que essa questão da tecnologia, eles vão mais para a tecnologia e não querem tanto a sala de aula. Claro que tem aqueles meninos e meninas que adoram a matemática, então, não precisa. Eles vão na tecnologia justamente para ajudá-los, né? Eles vão nos videozinhos, no YouTube, videoaula, a OBMEP, por exemplo, que é uma questão bem mais difícil, mais elaborada, eles vão, vão atrás. Mas, aqueles que, às vezes, já têm dificuldade, ao invés de estudar mais, eles vão para a tecnologia para se distrair, para ter outras coisas, não ajudá-los, né? A falta de concentração, também, na sala de aula, às vezes, ah, eu tenho mais dificuldade em matemática, né? Estou falando mais da minha área, mas tenho dificuldade em matemática. Então, ao invés de eu ficar mais concentrado porque eu tenho dificuldade, eu me distraio mais facilmente. É, porque tem aquela dimensão humana, né? Meu ser se volta àquilo que eu tenho motivação, né? Por isso que para o professor de matemática é mais desafiador ainda em trazer o aluno para perto do desafio dele, fazer ele se encantar com esse desafio que para ele é, eu, pelo menos, quando eu vivi os traumas meus com a matemática na minha vida estudantil toda, né? Mas a gente consegue chegar ao fim. Mas, realmente, eu tinha que fazer um esforço muito grande e encontrar outros canais para eu conseguir me motivar para estudar matemática, né? Então, quanto mais desafio o professor me fazia, sabe? Me instigando a buscar as respostas, aí eu me encantava para estudar matemática. Eu queria estudar, mas não é fácil para o professor de matemática, porque você tem uma sala de 30, você tem três ou quatro que gostam da matemática. É muito raro. É bem raro. Então, é mais desafiador ainda, né? Geralmente, são vistos como os professores, os monstros da escola. Tem que ser mais disciplinado, né? Vamos dizer assim, às vezes não tem uma roda de conversa ali na... Alguns conteúdos a gente consegue mais contextualizar, outros não, né? Mas aí tem que ser um pouco mais disciplinado, silêncio, né? Mais organizado lá dentro do caderno, né? E alguns não querem, querem levar assim, de um jeito deles e tal. Mas eu acho, assim, que o desafio deveria encantar, né? Eu acho que, então, é mais difícil isso, encantar com esse desafio. Ah, é difícil? Aí mesmo que eu tenho que ir, então, né? Se é difícil, eu tenho que fazer. Porque na vida depois vai ser assim. Quando eu sair da escola, lá no meu emprego, vai ser difícil eu trabalhar com a Ju, que é diferente de mim, com a irmã, que é diferente de mim. Vai ser difícil eu... Sei lá, eu aprender tudo. Tudo que é novo é difícil. Mas o difícil não quer dizer que não vai se tornar fácil um dia. E a gente percebe essa mudança social hoje, né? Hoje, na minha época, quando eu era adolescente, jovem, realmente o que era difícil me impulsionava, né? A gente não podia correr do que é difícil, porque é assim que a gente era educado. Os pais da gente, ah, está difícil, mas vai fazer. Vai fazer sim. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Vai fazer, não. Então, hoje, infelizmente, o processo de educação é diferenciado. Está difícil. Ah, coitadinho. Então, não vai fazer. Não vou lhe deixar nessa situação. Não vou lhe empurrar. Infelizmente, por N histórias, né? Por contexto social, por cada história da família e tudo mais. Isso ocorre muitas vezes, né? Então, essa criança também vai fugir desse desafio que é de aprender aquilo que eu não sei, daquilo que não é tão agradável para mim e de aprender. E sala de aula, então, ele vai buscar se defender de alguma forma. Ou fazendo bagunça, ou sentindo uma dor de barriga, ou sentindo isso e aquilo. São as fugas, né? De alguma forma, ele vai apresentar, né? Vai tentar, vai. Vai pegar uma válvula de escape. São as fugas, né? E qual o desafio maior para ti? É, as fugas, exatamente. E para ti, Ju, qual o maior desafio que você percebe? Então, eu concordo com a Dani, né? O desafio é essa era digital. Por quê? Porque as crianças, Deus de cedo, elas já estão no uso da tecnologia, né? Com esses aparelhos, e daí eles ficam nos jogos, nos vídeos. E daí, quando vêm para a sala de aula, eles não conseguem ter aquele equilíbrio entre a era digital, que é o computador que eles ficam ali, o celular, com o caderno, né? O lápis, a borracha, o escrever, né? A maior dificuldade quando inicia as aulas é eles saberem pegar no lápis. Criança de oito anos esquece facilmente, né? A fazer a escrita correta, a pegar mesmo no lápis. Por quê? Porque nas férias eles não têm esse costume, né? E daí eu vejo um desafio muito grande, assim. E outro também são as frustrações, né? Por causa das notas. Às vezes, eles não tiram a nota desejada, que é o desejado dez, mas tiram nove vírgula oito, eles choram, eles ficam ansiosos, né? Então, isso eu acho um grande desafio, assim, que tem que ser trabalhado dia a dia, né? Eu converso bastante com eles dentro da sala de aula. eu digo, se eles tirarem o oito, já está ótimo, está maravilhoso, está na média, mas também se não conseguiu, não tem problema, né? Tem mais chance, tem outras formas de conseguir. Então, eu converso bastante com eles, assim. É, e no terceiro ano é um desafio muito grande, porque eles saem do primeiro e segundo, que é tudo ainda mais fácil, né? De lidar, eles estão naquela fase mais intensa da alfabetização e tudo, e aí sempre tira muito dez, muito nove e tudo. Quando chega no terceiro ano que os conteúdos começam a um nível de complexidade maior, outras articulações e elaborações do pensamento, né? E tudo, aí eles já começam a enfrentar as primeiras dificuldades, né? E é normal que isso aconteça. Então, o papel da família e nosso é fortalecer essa criança para que ela perceba. É normal, não está fora da normalidade, mas nem por isso você vai ficar ali naquele lugar. Vai lutar para você aprender, vamos usar outras estratégias para você aprender e tal, e ainda que o seu oito seja o seu dez, você vai lutar para chegar a esse oito. Às vezes, o meu dez nunca vai ser o dez, de fato, vai ser o oito. E o papel do professor de perceber cada aluno onde ele está, qual é o dez dele, fazer ele entender que aquele dez ele vai receber aplausos por isso mesmo, porque, filho, não precisa você tirar o dez igual o João tirou, porque João é da área da matemática, da área das atas, é a facilidade dele, o seu dez ali é o oito, então vamos lutar para ficar no oito, vamos lutar e bastante fazer tanto família como escola, fazer ele perceber que ele pode dar mais, ele luta, ele batalha, se o mais dele foi o oito, então vamos aplaudir e dizer parabéns, você conseguiu vencer e chegou a isso aí. Para que essa criança perceba, eu tive uma frustração, mas não uma derrota, não foi o que eu queria, mas eu não estou derrotado, eu conquistei, eu cheguei nesse momento aqui, se eu perceber que eu consigo ir mais, então... Até o desafio de hoje em dia, eu estava olhando uma psiquiatra, é a questão da comparação, de vez em quando eu posto lá no meu Instagram, então assim, eu não posso me comparar com a Sinara, porque era uma pessoa, nem com a Ju, que é outra, nem com a senhora, que é outra, porque cada um tem as suas limitações, como você estava falando, então um dia um aluno tirou lá uma nota cinco, lá na sala de aula, daí ele, ai professora, mas eu não tirei nove, que nem ela, eu disse, quanto você tirou na prova anterior, da anterior para cá, não foi o dobro, foi você que melhorou, então você olha o seu, o seu desenvolvimento, o que você cresceu, não o que o outro fez, ah, o outro é daquela área, talvez ele não seja tão bom em português, no história, em outra coisa, ele seja bom na matemática, e você vai dar o seu melhor aqui, o quanto você alcança, e talvez em outro lugar você tenha mais habilidade, então ficar se comparando é complicado, hoje em dia, esse é um grande desafio, é um desafio, porque, então, celebrar esse dia do professor, é isso, a gente passeia e olha assim, a grande contribuição que nós temos com essa área da educação na nossa sociedade, como a gente é chamado a transformar, a introduzir essas pessoas nesse mundo social, porque a primeira sociedade que eles vivem é a escola, é a escola, depois da família, quer dizer, depois da família, que também é uma vida social em pequeno grupo, eles vão para esse grupo maior, que é a escola, então é um desafio muito grande, a gente também sofre muita pressão social de famílias, de mídias, de tudo mais, a gente sofre da própria tecnologia, a gente sabe que é importante, que é o que eles vivem muito hoje, mas a gente também escuta vários especialistas que dizem cuidado com o tempo de tela dessas crianças, desses adolescentes, então como inserir na escola essa tecnologia sem intensificar mais ainda esse tempo de tela que eles já têm de momento em casa, então equilibrar, cuidar de tudo isso aí, fazer eles terem acesso também a esse livro físico, a esse mundo que não é tão digital assim, saber equilibrar e perceber que se pode ser feliz aproveitando tudo isso, na vida com equilíbrio, isso é importantíssimo, então quero muito agradecer a vocês pela participação aqui do nosso videocast, nesse videocast especial pelo dia do professor, que a gente quer com essa presença aqui homenagear todos os professores, sobretudo das nossas escolas, da nossa rede Educa Misami e da nossa unidade aqui em Tubarão, Santíssimo Sacramento, agradecer de coração a cada educador que trabalha ali conosco, eu digo educador porque quem está na secretaria também educa, quem cuida do ambiente também educa, quem acompanha a criança que leva ao banheiro, que lava a mãozinha também educa, então todos nós nos unimos num grande time para educar, e educar vai além, o professor ensina, além de sala de aula, e a educação, numa escola religiosa a gente também prioriza as outras dimensões, e isso é fundamental, então muito obrigada a vocês pela presença significativa, pelo carinho, o cuidado, o amor que abraçam a profissão, e que esse carismo deixado por nossa Beata Maria Emília continue sendo um pilar e uma fortaleza na vida de vocês e consequentemente na vida de todas as crianças que vocês atendem como missão em sala de aula, e que Deus proteja a cada um e a todos vocês, nossos colaboradores, nossos professores, nosso grande abraço, e a todos vocês, família, entendam, partilhem, rezem por nós, rezem pela educação no mundo, sobretudo aqui no nosso país, então muito obrigada pela sua participação, por estar nos acompanhando no Santíssimo Cast em todos os episódios, fiquem com Deus, até o próximo episódio do nosso Santíssimo Cast. Música 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 Música